Eles parecem que estão sempre com pressa E são campeões quando o assunto é imprudência Olha isso, um, dois, três, quatro, cinco Incontáveis motociclistas impacientes Furando um desvio sem nenhuma cerimônia Quem dirige carro normalmente se queixa dos companheiros de trânsito Principalmente na hora de ultrapassagem Eles ficam batendo no espelho ali A gente tem que ter muito cuidado, muita cautela Ultrapassagens proibidas, sinalização ignorada Quando o trânsito para então, a calçada vira rua Esse passa bem perto dos pedestres A desculpa é sempre a mesma Agilidade, a gente quer chegar no local mais rápido E eles mesmos confessam, costumam ser mais imprudentes Passar em cima da calçada Coletar sinal Muitas vezes colocam a própria vida e a de outras pessoas em risco Aqui, um motociclista disputa espaço com um gigante Ele trafega na pista exclusiva do Eixo Ayanguera E tanta irresponsabilidade provoca acidentes Só este ano, mais de 30 motociclistas e passageiros morreram no trânsito da capital Eles são sempre as maiores vítimas É um número que é mais ou menos constante Podemos ver que realmente a maior parte dos lesionados e dos óbitos São pessoas que estavam em motocicletas Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito Até julho do ano passado Goiânia tinha a quarta maior frota de motos do país Com mais de 290 mil veículos Em todo o estado, são cerca de 1 milhão 160 A pesquisa ainda mostra que dos 240 municípios goianos 48 têm mais motos que carros No trânsito, muitas vezes, carros e motos parecem disputar espaço Uma briga onde quase sempre quem leva a pior é o menor O que a gente mais percebe são os desrespeitos às regras de trânsito Não respeitam sinalizações de pare Manobras irregulares Ultrapassagens pela direita Desrespeito aos semáforos também E muito a questão do excesso de velocidade O senhor é entregador, tem que correr contra o tempo? Tem que correr contra o tempo Acaba furando um sinalzinho de vez em quando? Como que é? Não, isso eu não faço não Tem 4 filhos, não posso fazer isso não Tem consciência de que tem que levar o sustento para casa Correto